Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Hoje, começando mais um videozinho aqui para o nosso canal, mais um vlogzinho do nosso dia, né? A nossa rotina já tá modificando, né? Estamos colhendo. Começamos a colheita da soja. Infelizmente, esse ano é uma colheita bem ruim, né? Deu muito sol e a soja não conseguiu crescer direito, bajar direito, né? Então, os grãos são pequenos, poucos, desparelhos, sabe? Complicada a situação. Mas, se Deus quiser sim, assim vai ser, né? Não é por isso que a gente vai deixar de trabalhar, né? Deixar de acreditar em dias melhores. Hoje, vamos começar nosso vídeo diferente. Vou fazer uma receita aqui com vocês, tá? Essa receita é bem antiga aqui em casa. A gente gosta bastante. É cueca virada aqui no sul. Em alguns lugares chamam de grôstoli. Então, aí é com você, né? O nome que você vai dar. Mas a qualidade, essa vai te surpreender. É muito boa. Ela é crocantezinha por fora e macia por dentro. Super gostosa. Uma delícia mesmo. Vocês vão ver. Então, chega e se inscreve se não é inscrito, ativa o sininho, curta aí, deixa o comentário aí pra mim. E bora pro nosso vídeo. Aqui pra vocês. Estão vendo esse caderno aqui? Esse caderno aqui é um caderno de receitas, tá? Esse caderno foi eu que escrevi. Eu acho que deve ter uns oito, sete, oito cadernos grandão, assim. Qual é o caderno de matéria? Caderno grandão. Então, eu escrevia todas as minhas receitas aqui, sabe? Tem cinco cadernos de receita doce, eu acho que é. E três cadernos de receita salgada. Não que eu goste mais de doce, né? Mas... Então... Tá tudo escrito assim. Ó, tá manchado. Pra vocês verem que é bem usado. Então, eu vou pegar essa receita do egrosso ali. E vou fazer aqui com vocês, tá? Só que eu vou fazer metade da receita. Ela dá uma quantidade bem boa. Mas, como nós estamos colhendo, se o marido precisa de ou na roça, então, vou fazer metade só pra agilizar. Se tu quer fazer a receita também e colocar na geladeira a massa, separar um pouco, assim, uma porção, enrolar num plástico e colocar na geladeira, pode fazer também, tá? Então, aqui, eu vou usar três ovos. Vou usar meio copo de nata. Vou pegar o óleo aqui que eu não peguei. Vou usar uma colher e meia de óleo, azeite. Vou usar uma colher e meia de fermento em pó. Vou usar meia xícara de leite com... Aí é o pulo do gato, né? Com duas colheres de vinagre de maçã. Ou, se tu quiser, vinagre de álcool também pode ser, ou vinagre de vinho, tudo faz. Eu vou usar uma xícara e um quarto de açúcar, uma pitadinha de sal, e, se você quiser, baunilha, né? Você pode botar temperinho, cravo, canela, uns, moscada, tá? Aí fica até o gosto. E farinha. Vou colocar vocês aqui pra mostrar como é que eu vou fazer, tá? Apesar, então, eu vou começar com os ovos. Vou colocar três ovos. Vou colocar uma pitadinha de sal. Só uma pitadinha, ó. Eu já vou fazendo e vou levando pro lugar. Vou dar uma batidinha. Não precisa bater muito, só pra dar uma incorporadinha aqui. Vou colocar o açúcar. Que é uma xícara e um quarto de açúcar. Uma xícara. E um quarto. Eu já vou pegar minhas temperinhas pra colocar aqui, tá? Vou mexer bem aqui. Vou pegar minhas temperinhas. Aí, gente, eu vou botar um pouquinho dentro das moscadas. Um pouquinho de cravo. E eu não achei minha canela. A canela acabou aqui, eu não vi. Ó, gente, eu achei uma canela ali. Fora um pouquinho. Mexer aqui. Vou colocar nata. Meio copo de nata. Minha nata tá bem firme. Minha nata tá bem firme. Meio copo de nata. Meio copo de nata. Meio copo de nata. Vou colocar uma colher e meia de óleo de girassol. Pode botar outro se tu quiser. Aqui eu vou colocar o leite. Que é meia xícara de leite. Com duas colheres de vinagre. Uma. Duas. Pessoal, se quiser botar baunilha, pode colocar. Eu não tenho mais aqui. Eu não vou pôr, né? O leite eu vou esperar um pouquinho que ele vai dar uma colhadinha. Que eu já coloquei os três ovos. Meio xícara de nata. Uma colher e meia de sopa de óleo. Meio xícara de leite com duas colheres de vinagre. O açúcar. E uma pitada de sal. E daí a baunilha. Agora eu vou pôr o leite. Ó pessoal, agora eu vou botar um pouco de farinha. Pra nós colocar o royal. Vai Uma colher e meia de royal. Não é muito, tá? Não pensa que é muito, porque não é muito não. Se tu não colocar isso, não vai ficar do jeito que é pra ficar. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto